Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais uma gameplay de HG, beleza? E bom, essa gameplay deu alguns erros aí, infelizmente, eu ainda tô um pouco doente, por isso que eu não tô gravando gameplays novas pro canal Mas bom, os erros que aconteceram foi que a voz da Magnus, ela ficou tipo, meio que dupla, ela ficou uma... ela saiu duas vezes na gameplay Eu espero que vocês me perdoem, isso não vai mais acontecer, e a próxima gameplay já vai ser gameplay nova, tá? Não vai mais ser gameplay antiga que eu tinha, porque eu já tô um pouco melhor, e é provável que o próximo dia, amanhã, no caso, eu já esteja 100% Então é isso, bora pro vídeo, realmente peço perdão por causa da voz da Magnus, mas é isso, valeu, falou e fui! Aqui, oi! Eita! Tem gente aqui já, vou matar as pessoas que tão aqui Tá bom, tá gravando? Tô, tô gravando já O que que deu? Ah, já tô levando 2 e 1, beleza Tô pressentindo que eu vi alguém aqui me matar Ah, vamos fazer 2 e 1 já Cadê tu, mano? Nossa, chegou alguém Ah, tem que ir atrás de mim, socorro, ó Nossa, quase que eu caí numa ravina muito grande É, então a gente tá perto Calma, eu já tô Deixa eu matar essa pessoa aqui Eu já vou aí Beleza Tá Não tem quase nada, tipo, nada De sopa ou de... Não, de sopa eu tenho, tipo, muita Só não tem pote Não, calma Eu tenho de cogumelo, eu não tenho pote Ah, tá Caramba, velho Caralho, não morre Tipo, essa pessoa aqui é mortal Zepedro no... Sonic é chuchu, né? Seu chuchu É Ah, tá My top Eu sou chuchu 2 Porque eu sou mais top Ah, você é a evolução Matei Ai, te achei Nossa, eu matei a pessoa na sua frente Você... Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Vou pegar um pouco de cogumelo Faz mais fácil pra mim, por favor Aqui, ó Vou pegar um pouco de cogumelo Porque eu tô sem Obrigada Vem, joga grappler aí em mim Que eu descarrego Deu Toma pito Vem Tá dando certo? Tá GG Boa Aí Aqui, ó Primeiro Primeiro meliante Ele é um velhinho Tadinho É, ele é tadinho Olha o skin dele de velhinho Não ligo No mundo de Minecraft Tudo é PvP Caraca Pilosofo, né Eu chamo... Mais conhecido como... Sursel fake Eita porra Ai, ai Não Nossa, foi quase Você matou ele, você matou ele Boa Ok Matou Eu vou pegar as coisas dele Deixa eu pegar Eu preciso também de espada Ah, beleza Deixa eu pegar as coisas Tá pra lá o atromelhante Aqui, 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 ó Bora Eu quero jogar ele na ravina Eu quero... Ataca, 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 ataca Não Viado, pistolairo velho Joga, joga, joga Calma que eu sou ruim Calma Ai, taca, taca Deixa eu quebrar o bloco de trás Quebra, quebra Ai, vai Ah, não precisou Ih, mentira O cara morreu antes, coitado Eu nem parti nele Então ele não pode reclamar de 2v2, vai 2v2 não, 2v1, né 2v2, que animal Que vergonha Você tá vesgo? É a skin do Spop O Spop tá com a skin ainda com o olho vesgo? Ah, não consigo ver Que pena Ele tá com mais skin... Nossa A gente gravou um vídeo de Skywars Que ele tava com esse olhinho Eu dei muita risada Um olho pro pênis e outro pro gato Exatamente Muito bom Um olho pra score e outro pras kills É Um olho no PVP e outro no... Na sopa Na sopa Aqui é a casa da bluxa Bruxa Da bluxa É, cebolinha Ó, espera que ninguém tenha pegado no benefício Não ferrou? Não, relaxa Ninguém pegou Ah, tá Você tem bola de cristal Entendi Vou, vou, vou Vai Nossa Nossa Você é louca Você é louca Cuidado Dos kills Caramba Você Achei fácil Você é muito Caralho Tá ótimo Você pulou na mó loucura Você podia ter morrido Tipo, muito tempo Eu sei Eu sei Eu sei Eu faço isso com o Grapper Você consegue subir aí? Eu vou pegar bloco, tá? Consigo não Consigo Não precisa Não precisa de bloco? Não Tá, mas igual eu vou pegar Sempre bom ter bloco Oi Ali Ele é cangara Então, vai Vai Não tem como Vai, vai Não tem como empurrar na ravina Tem sim, mas não vai adiantar Tem, né Não Calma Tá ligado O cara já foi Quer covar? Quer covar? Não, não precisa Não precisa Ele não joga bem, não Vai de novo Você jogou Cuidado Aqui você não pode pular Não, não joguei, não Mas eu vou descer Trepou? Ai, você tá desprevado Não, relaxa Não, mas eu consigo Não deu muito certo, não Ó, até aqui, quase É Não precisa Deixar Matei Nossa Nossa, quase roubei aqui Ah Olha, aquela que é o baquinho Agora eu sei Peguei, ó Peguei, ó Agora eu sei porque você vai comigo Você é a interesseira das minhas kills, né Ai Olha o zumbi Zumbi mó doido Ah, tá Já morrei pro zumbi Já pensou? É, já morri Pra zumbi? Uhum Pô, eu nunca morri pra zumbi no HG Deve ser mó Não, tipo, tava sem sopa E tinha uns 4 zumbi Eles fizeram 4x1 Ah, tá Ah, tá Mini Mini fit, tipo, ferrou Ai, vamos, bora Não quer ir Não, não precisa Nós é doido E você é bom É melhor a gente ir Acho melhor a gente ir Ou tá longe Deixa eu ver as cordes Menos 50 Ó, a gente tá em menos 50 Menos 50 É, é aqui por perto Tem dois caras ali Tem dois caras ali Tem dois caras ali Tem dois caras ali embaixo Lagoa, ah, não lagou não Cuidado que tem outro lá embaixo Derrubei Ah Vou, 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 vou Aceti o segundo braco Ai É dois, é dois Nossa E aí? Vamos Ai, eu sou ruim Fica aí então Deixa que eu vou com esses dois Eu já tô aqui Meu Deus Matei, matei, matei Ajuda, ajuda, ajuda Corre, 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 corre Não fica, não fica Seu viado Morre Caralho, eu tô combando muito esse cara Que isso? Desculpa Não fui eu sem querer Você tá saindo da minha frente Eu dropei espada Calma, calma, calma Calma, já peguei Ih, ele pegou toda a sopa dos amigos Pegou não Pegou sim Ai, ai, matei o zumbi Caralho, aqui tá cheio de Vai, deixa eu Vai, sai, sai, sai Ai, meu Deus Eu vou morrer Ai, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ai Socorro, um v1 Olha, tá pedindo um v1 Ok? Pode ser Quer meu bloco Quer atrapar? Pega aqui o bloco aí Não, tem bloco Não, cara Foi mal Foi mal Mais um salve aí pro Black Salve pro Black Corre, mano Black do Battle Deixa eu ir Deixa eu roubar aqui Deixa eu roubar aqui Vai, pega, pega Ah Pegou? Pegou? Não, né? Eu não bati Ah, beleza Quantos aqui você tá? Cinco? Tô lá Tô com cinco agora Boa Deixa eu pegar o machado dele Aí, o machado é bom É Eu tô com bastante sopa Eu também Ó, o v1 vai spawnar daqui um pouquinho Vamos Só falta eu e você mais um Ai, tá lagundinho Ela travou Ai O que tá acontecendo? Tá dando muito travada, né? Sim Algumas Eu sei que era só pro meu PC da Xuxa aqui Não Tem Tem um de XP E um diamante E uma espada de Iron Boa Eu vou encantar pra ti, vem cá Tá Ah, mano, Smite Pelo amor de Deus Relaxa Nossa, tem poção aqui Muito bom Pega aí, ó Eu adoro poção Vou dar essa espada de pedra Ah, tem isqueiro Não, o cara pode vir com o Iron Que a gente ganha agora Por quê? Porque eu tenho isqueiro Que tem? Não, eu sou o rei do isqueiro Cara? Eu ganhei um torneio por causa de um isqueiro Torneio do Epic Nossa Nossa, tem que ser muito antigo no canal pra lembrar Acho que foi o meu oitavo vídeo de HG Eu era um bosta Ninguém acreditava que eu ia ganhar Eu era tipo o cara tipo O que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus Eu Aí eu fui lá Tava os dois últimos caras Minha dupla tinha morrido Tava os dois últimos caras Eu matei os dois por causa que eu tinha isqueiro Nossa Será que ele vai pro fish? Eu acho que ele vai Deixa eu dar barra fish aqui Só pra ver se ele tá perto Eu acho que Tipo, eu acho que ele já percebeu Que a gente é meio que uma dupla Por causa do nosso link, né? Não, quase não dá pra perceber Relaxa Tá tão discreto Não, não gira, mano Nem dá pra perceber Tá discreto, né? Quer tirar o O O Fake? Será? Bora Tá, vai Barra fake Não, 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 não Não tira, não tira Não tira O cara achou da última vez Na gameplay de 18 kills Não tira Era isso Era isso É por isso que crashou Deixa eu ver isso Vai, cara Sabe Obrigada, nós Foi em ti, foi em ti Foi tudo em mim Desculpa Espada de jima Espada de jima Cuidado Meu Deus, eu não aguento Corre, 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 corre Ah, catarece Confira em mim Pronta Eu vou acender aqui E já vou me jogar Ai, não sai Tá pronta? Ai meu Deus, calma aí Deixa eu... Eita Não, você vai me matar Não vou, não vou, não vou Ó, eu vou Tchau Ganhei Ah, mano Eu tava protegendo ainda Então, se você gostou Deixa o seu like Passa no canal da Ellen Não é de HG Mas é um canal super desenvolvidamente foda E é isso Tchau Dá tchau Tchau